O Black Nós Continuamos A Controlar 045 Aqui é o 4 Aerolino O Black Nós Continuamos Shiny, não acaba com a Shiny, faço uma história Penta a gandia na cabeça, vida é louca tipo o Farai A minha ex tá muito busy, eu não tô busy porque eu não quero Me sacrifico pra ter muita fama, sei que esse vídeo vai trocar tua arma Eu não me importo, tô atrás dessa luz, tô focado naquilo que eu quero Me dá lugar conforme o descante, quero mais ou mais leite Agradeço pela minha mamãe, sei que muitos que me vêm na lama Eu dou a dicha todos que eu chamo, não tenho com a mão de tua filha Shiny, não acaba com a Shiny, faço uma história Penta a gandia na cabeça, vida é louca tipo o Farai A minha ex tá muito busy, eu não tô busy porque eu não quero Me sacrifico pra ter muita fama, sei que esse vídeo vai trocar tua arma Ai meu velho, eu não duvido, eu vou segurar, sou guerreiro bem forte Nessa estrada eu não paro porque eu venho muito forte Arma na cintura, tô armado em soja Tô preocupado pra mim ver no chão Shiny, não acaba com a Shiny, faço uma história Penta a gandia na cabeça, vida é louca tipo o Farai A minha ex tá muito busy, eu não tô busy porque eu não quero Me sacrifico pra ter muita fama, sei que esse vídeo vai tocar tua arma Bom dia, adora lá, nãoordenaria, isso é um mapa Surnei, mas vou parar de monarquista, se você não pode falar lá Se eu falar música no chão Eu morro aqui, sai na casa, não sei lá Esplanado para mim undrante, não tenho ombroiche Aí eu não sei o Thiago, mas não sei o que eu pedo Enfimado para mim, você não é um maestro Dia da te de investimento Minha ex tá muito boa 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 Se inscreva no canal.